E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o canal José Luiz da Silva Correia e nesse vídeo vou estar ensinando como consertar panela elétrica de arroz da Britânia e essa panela de repente parou de funcionar resolvi abri-la para ver o que está acontecendo e aproveitando já a oportunidade vou filmar tudo e mostrar para vocês e ensinar como consertar panela de arroz da Britânia O Liga Alarmada é uma energia para vocês ver o que está acontecendo observa que os LEDs estão desligados quando eu ligo a chave ela acende apenas o LED de aquecer observe que o LED vermelho que é para cozinhar está apagado ele teria que acender na medida que eu ligasse a chave vou abri-la e ver qual o defeito que aconteceu para ela parar de cozinhar para abri-la aqui nessa marca é o ponto certo é só enfiar uma chave de fenda aqui essas panelas pessoal a maioria dos defeitos que acontecem nelas são oxidação nos fios nem sempre é elétrico geralmente por ela aquecer muito sempre acontece dos fios queimar nos terminais e causar oxidação pode observar que aqui esse fio mesmo está totalmente solto oxidado provavelmente o defeito está aqui vou fazer a troca desse fio para ver se ela vai voltar a funcionar veja que os outros fios estão intactos nos terminais para ter certeza se é realmente o fio solto que está causando problema eu vou ligá-la na energia e comprovar se é realmente esse fio com problema vou ligá-la aqui e observa que o LED aquecer já acendeu no segundo toque acendeu para cozinhar significa que ela já voltou a funcionar e o defeito está realmente naquele fio vou mexer nele aqui e observa que está faiscando aqui quando mexe no fio vou apagar a luz para vocês verem que quando eu mexer no fio a faisca vai estar acontecendo por causa do mau contato do fio beleza então é só fazer a troca desse fio e a panela já vai voltar a funcionar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora ligar novamente e fazer o teste Veja que funcionou perfeitamente O mau contato não existe mais E era somente isso nessa panela Agora é só fechar a panela E ela vai voltar a funcionar novamente Legenda Adriana Zanotto Viram aí pessoal como aquele simples fio solto Parou de funcionar a panela É isso aí que acontece Você joga fora ou vende barato para o ferro velho E vai lá e compra outra Mas nem sempre o defeito é grave Sempre é um mau contato Ou alguma coisa simples Que para esse tipo de panela Então ficou mais uma super dica E potente aí no canal para vocês De como consertar a panela elétrica De arroz Britânia Se gostou desse vídeo Já tasca o like aí Compartilha esse vídeo com seus amigos Inscreva no canal E ative o sininho E todas as notificações Para o YouTube E lhe enviar os novos vídeos Daqui do canal Valeu E até os próximos vídeos